O que é aclimatização auditiva? Quando uma pessoa quebra uma perna, primeiro faz a cirurgia. Depois da cirurgia, ela vai conseguir correr, jogar uma partida de futebol logo depois? Não. Primeiro ela vai pôr o pé no chão, depois ela vai andar, depois ela vai correr, depois ela vai jogar uma partida de futebol. É necessário fisioterapia para que essa perna volte a funcionar como era antes. Da mesma forma é audição. Quando o paciente tem uma perda auditiva e coloca o aparelho auditivo, a recuperação não é instantânea. Para que ocorra a melhora, é necessário que a placidade auditiva aconteça e o sistema auditivo se reorganize frente aos novos sons amplificados e tratados pelo aparelho auditivo. Essa melhora demora cerca de três meses e só vai acontecer com o uso contínuo dos aparelhos e com constantes regulagens e modificações feitas pelo fonoaudiólogo da equipe.